E estamos de volta com o Mobiliza de hoje que debate o processo eleitoral do Chile e as perspectivas para o segundo turno que ocorre em dezembro. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate. E você pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. A gente falou aqui nos blocos anteriores sobre as propostas da candidata Bachelet. Mas quais são as propostas, professora Cristine, da candidata Matei para virar o jogo e conquistar os votos e conseguir, quem sabe, derrubar a preferência do eleitorado por Bachelet? Bem, Matei não tem propriamente um grande repertório de propostas que seja capaz, no meu ponto de vista, de reverter a situação política na qual ela se encontra em termos de ter uma adversária que tem 47% das preferências do voto no primeiro turno. Em que ela se destaca? Fundamentalmente. Matei tem algo que é interessante e soa sedutor ao ouvido chileno dentro dessa perspectiva cultural na qual se acredita, bom, eu devo fazer pela minha ascensão, eu tenho responsabilidade. Matei se escora num projeto econômico que, inegavelmente, ele consegue uma estabilidade inflacionária, relativamente estável em termos de inflação. O Chile, isso vem de Sebastião Pinheira e já remonta a outros governos, justamente pelo modelo adotado, sacrificando, obviamente, algumas classes sociais. Então, alguns indicadores macroeconômicos, Matei consegue se escorar neles para defender um continuismo que soa simpático ao ouvido dos eleitores. Então, a baixa inflação, o controle da inflação, um nível de desemprego relativamente baixo, não vamos falar do nível salarial, das classes menos favorecidas, mas um nível de desemprego relativamente baixo e uma saúde fiscal, ou seja, o governo praticamente gasta aquilo que arrecada, não é um governo endividado. Obviamente, é um discurso bastante econômico e abstrato. Matei é economista, ela vem e ela não é carismática também. Então, eu vejo muita dificuldade na proposta da candidata da Aliança pelo Chile, justamente por isso. Apesar dela se escorar em alguns indicadores macroeconômicos que, tecnocraticamente, eles soam muito bem, estabilidade de inflação, desemprego controlado, um controle das contas públicas, ele não atende às demandas que estão nas ruas hoje. Hoje, a demanda chilena já vai muito além dessa estabilidade dos grandes indicadores macroeconômicos. Então, qual é a expectativa da candidata Matei agora para um segundo turno? Muito da expectativa dessa aliança em torno da candidata Matei é pelos votos, não aqueles votos de outros candidatos, dos outros sete candidatos que não entraram para o segundo turno, dos outros candidatos que concorreram no primeiro turno. Praticamente, esses votos é aceito que muitos deles migram para a candidata Bachelet. Porém, a expectativa é que os eleitores que não votaram, com o voto agora facultativo, vão às urnas para apoiá-la, então, no segundo turno. Essa expectativa não vejo com grandes possibilidades de êxito, porém, essa expectativa. Indicadores macroeconômicos, calcar nessa história do Chile, que é uma história de inserção internacional, dentro de um modelo neoliberal e conquistar aqueles votos de quem não foi às urnas. Então, o trabalho é duplo, tem que conseguir que o eleitor vá até a urna e vote na candidata. É difícil, difícil, pai. Agora, professor Emil, a quem Bachelet se assemelha em comparação com outros governantes da América Latina? Olha, eu não sei se eu encontraria alguém a quem ela se assemelhe tanto assim. Eu acho que ela é muito ela mesma. Talvez a gente poderia perguntar quem está imitando ela. Eu acho que a gente teria endereços mais próximos aqui para falar sobre eles. Mas, no seu contexto e em sua época, a Grobrunland, lá dos países escandinavos, aquela que trouxe para a gente a ideia de sustentabilidade, etc., foi uma das pessoas que rompeu um pouco, na Dinamarca, rompeu um pouco, assim, um tipo de estrutura política mais estável, etc., e inovou, naquela época, no sentido exatamente esse da sustentabilidade, de trazer temas ecológicos, de trazer a juventude de um país que estava envelhecendo para dentro da vida política e coisa assim. Então, ela conseguiu fazer algo que eu penso que, guardadas as diferenças de época e de contexto, foi muito parecido ao que a Bachelet está conseguindo, nesse contexto latino-americano. Ela está fazendo uma política que eu creio que combina também muito bem, algo que a gente poderia chamar, sim, de um governo tecnicamente qualificado. Ela tem cuidado bastante isso. Ela não é amadora. As pessoas que ela tem colocado não são amadoras nos postos-chave. e, ao mesmo tempo, ela tem um carisma, ela faz a parte comunicativa, ela vai ao encontro das pessoas e ela sabe muito bem dosar o momento em que, digamos assim, o remédio tem que ser amargo. Ela também sabe encarar e dourar um pouco essa pílula amarga. Então, eu creio que ela está conseguindo fazer uma boa política e, sobretudo, essa coisa de combinar o profissionalismo com o carisma comunicativo, eu creio que é uma coisa extremamente importante e que tem faltado a vários governos. Temos tido governos bem carismáticos, pouco profissionais e alguns sisudos que não conseguem se comunicar, como a própria candidata, como o Cristine falou, ela não consegue se comunicar adequadamente. Agora, professor Efeinte, qual o impacto, caso a Bachelet vence as eleições no Chile, para a integração dos países da América Latina? Muito importante. A diferença com Pinheira, apesar de que o Pinheira, sendo um candidato de direita, não foi um candidato, não foi um presidente fundamentalista, como o Uribe, não foi um presidente praticamente terrorista de Estado, como o Uribe, na Colômbia. Tu vê que vai ter uma série de participações, de reconhecimentos, inclusive esteve no funeral do Hugo Chávez. A eleição da Bachelet, neste segundo momento, vai significar para a América Latina a possibilidade, por uma parte, que a estratégia de aliança do Pacífico, que é se juntar os países do Pacífico numa proposta de continuidade neoliberal, na qual tu tem um presidente de direita, como o presidente do México, Peña Nieto. Tu tem um presidente de direita, mas que é um presidente muito interessante, um estadista para a América Latina, como é o caso do presidente Santos, a Colômbia, um presidente de centro-direita, que é o Mala, e, neste caso, passa para uma presidenta de esquerda. É uma presidenta de esquerda, no meu ponto de vista, para outros será de centro-esquerda, mas que ela tem uma postura de apertura para a América Latina, que inclusive está colocando a necessidade de negociar a situação da Bolívia, das relações com a Bolívia, vai melhorar as relações com o Mercosul. A aliança do Pacífico ficará também no sentido de dar continuidade à Unasur, de não simplesmente se separar e ficar com um olhar de rejeição ao resto da América Latina. As possibilidades de desenvolver projetos de integração, de comunicação, de colaboração na ciência, na educação, etc., melhoram. As potencialidades melhoram significativamente. Pensemos que a Vachelet, ela foi ministra de defesa do Chile, foi ministra da saúde, ela agora esteve em um cargo importantíssimo na ONU. Então, é uma pessoa que tem muitas qualificações ainda, ela mantém uma postura firme, quando tu fala desse sentido de similaridade com uma política europeia, tu vê, o exílio dele é muito rico, ele aprende do mundo. Então, ela é chilena, tem toda essa riqueza chilena, mas é uma pessoa cosmopolita. Ela é justa.